Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Partido, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Mobile. Manos, estamos jogando aqui num Asus ROG Phone 5S que a Asus me emprestou, só queria agradecer aí o pessoal da Asus mais uma vez por esse corre imenso que fizemos juntos, certo? E vamos que vamos que o bagulho vai ser louco. Manos, é muito louco assim, né? Eles colocaram aqui no Rainbow Six Mobile esse modo que é meio que... E quem eu saiba, o Rainbow Six ele vai ter o modo rápido, o modo... Desculpa, mano, eu tô gostando, eu vou jogar de Capcom. Desculpa, vou mandar um Capcom, hein? Que ele tem o modo rápido, tem o modo casual que vai ter e tem o modo ranked, né? Eu não sei exatamente qual referência é esse modo aqui, se ele é um modo exclusivo, esse modo de 3 rounds, né? Então se você começa a defender no empato, você finaliza o jogo na defesa, enfim. E é isso. E o que acontece? Se você cai num time muito bom, você amassa os caras em 6 minutos. Se você cai num time muito ruim, e os caras são muito bons, os caras te amassam em 6 minutos. Então assim, o equilíbrio, o balanço... e a partida equilibrada ela vai de lá pra 9, 10 minutos. Então, mano, é muito bizarro o quão equilibrado o jogo tem que tá pra funcionar, pra ser legal, tá ligado? Porque a partida que seu time amassa, às vezes você não consegue fazer nada. A partida que você é amassado, mano, às vezes você é maior se você for roamer, né? O roamer é o cara que rotaciona pelo mapa e tal. Você também... Então assim, tá sendo muito divertido, inclusive, eu tô jogando muitas partidas. Mas existe uma questão de balanceamento que vai ser muito fundamental de ser estudada no game, tá? Porque, tipo, agora a gente tá jogando, vai, o que seria um casual. Então, tipo, é meio que correria, cada um pra um lado, é isso aí, tá ligado? Mas, mano... Real faz muita diferença o... Todo o processo da partida, tá ligado? E o balanceamento vai fazer toda a diferença no game, mano. Enfim, vamos que vamos. Peraí que eu tô apanhando um pouquinho pros comandos aqui. Deixa eu colocar o... A armadilha por aqui, porque sempre vem uns caras por aqui. Sempre passa alguém por esse pico aqui também, ó. Então vou tentar mandar um aqui. Eu consigo mandar, tipo, uma do lado oposto também? Não, né? Não. Tá, vou dar um aqui. Beleza, aí os caras estão vindo. Eu acho que eles vão vir dessa porta aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho escudo? Não, eu tenho arame, velho. Tamo de trás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um bocaço, velho. Eu miei muita gente, mano. Se meu time ficar recuadão, eu acho que eles talvez caiam pro... Eles caiam pros Capcans, mano. Mas meu time teria que ficar recuado demais, mano. Eu acho que meu time não vai ficar recuado nesse nível, tá ligado? Nossa, tá plantando. Nossa! Que isso, mano. Eu acho que é bota essa porra aí, hein. Que isso, velho. Caraca, foi uma rasgada do meu time, hein, mano. Bom round, velho. Bom round. Dual Daniel. Cara, a galera tá usando muito hipfire no jogo. Isso me assusta um pouco, assim. Eu vi um pessoal nos comentários falando... Eu acho que é engraçado, né, mano? Nossa, não tem recoil nas armas? Eu achei que tem bastante recoil, mano. Eu tenho bastante dificuldade de controlar o recoil nas armas aqui. Principalmente nas assaltos, tá ligado? Mas é uma coisa que eu vejo o pessoal usando muito hipfire, mano. O hipfire parece que tá bem forte, tá ligado? Eu não tenho muito hábito por causa do seed, né? Mas enfim, mano. Vamos pra mais um ataque aí. Acho que eu vou tentar jogar de ribaninha nesse. Ribana tá legal também. Olha só, os personagens tão bem legais, tão bem equilibrados, assim. Espero, gente, que, mano, saia logo mais personalização de Arba. Faz muita diferença, né? Vocês viram que eu tenho LED no meu setup? É, ele muda de cor, velho. É o guardotão. Da hora, né? Ali é a TV do hotel. Legal. Vamos fazer o vídeo mostrando aqui. Ou não. Tô vendo, eu mostro só no Instagram. Não sei. Vou decidir ainda. Eu vou adiantar bastante o vídeo do Rainbow Mobile. Porque estou voltando pro Brasil em breve, né? E até eu devolver aqui o Asus. Vocês gostariam de ver mais o gameplay do quê? Porque no Brasil eu não vou conseguir jogar o R6, né? Mas vocês queriam ver o gameplay do quê? Eu tava curtindo muito jogar o Apex Mobile, mano, aqui. Nossa, bom demais, filho. Bom demais, bom demais. Vamos pra cima. Deixa eu ver, mano. Eu não matei ninguém, né? Eu só dei assist. Eu cheguei a dar assist? Ah, boa. Assiste o que as minhas duas contaram. Beleza. Vamos lá. Um dos elementos que eu gostei bem legal é ele colocar os possíveis... locais de bomba no drone. Então você, tipo... Se você entra num lugar que poderia ter bomba, ó... Ele dá um reconhecimento de objetivo, né? E aí você não perde tempo, né, mano? Vamos usar esse aqui também. Pra galera que não conhece os mapas, né, e tal. Não conhece o Seed, mano. E vai ser bom também quando tiver, tipo, os mapas novos e tal. Isso aqui você vai deixar bem mais fácil de aprender o game, né? Cara, eu tô do que mesmo? Eu tô de Ibana, velho. Poderia tentar fazer uma entrada superior ali, hein? Não vai ser muito fácil, mas pode fazer a diferença no jogo, né? Por aqui eu tenho que... Que opção de entrada? Acho que eu não tenho muitas não, né, mano? Eu tô de Ibana, velho. Eu tô de Ibana, velho. Circular. Pega um bicho que não tem de beijo, hein? Eu tô de Ibana, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Partida boa, né, mano? Tem partida que é muito boa, velho. As armas têm muito pouca munição, tá ligado? E você meio que acaba precisando gastar um pente inteiro, às vezes até mais, pra derrubar um cara, assim, você é meio osso. A pessoa, inclusive, que marca o ponto aqui, que sabe as rotações do mapa e tal, tem muita vantagem, mano. É agora, hein? Eu acho que a gente vai tomar um rushzão. Acho que se eu esperar no lugar certo aqui, eu levo os cara de boa. Vou fechar aqui o fundo. Será bem que não tem TK, né, mano? Apesar é que precisa ter TK também, né? Eu acho que o TK, ele é um negócio que dá um pouquinho mais de seriedade pra gameplay do Rainbow, tá ligado? Os cara joga muita reveria quando não tem TK. Mano, agora é isso, assim, tipo, eu posso esperar dentro do bombe, talvez seja uma ideia. Na real, eu acho que os cara vão vir, tipo, dá, peraí, ó. Tem que ter um aqui, ó. Ai, eu fui sem munição, velho. Putz, mano. Ninguém é pra ir me salvar, né? Ai, que merda, mano. Nossa, eu acho que a gente vai perder, mano, porque eu não consegui levar esse cara, velho. Vamos, time. Nossa, velho. Boa, velho, nesse encontro, meu motivo, ganhou, mano. Coração, não esperava, não. Caraca, viva o Dual Daniel com a sua caveira, sua doze da caveira, velho. Olha. Uh, passei nervoso, mano. Pô, mas foi falta de munição, né, mano? Você vê, então, tipo assim, eu deitei um cara, mas o segundo já ficou com pouca munição. Tem que ter uma mira bem precisa pegar na cabeça, nessas casos e tal. Ou ser muito rápido ali, né? Eu poderia ter estreifado um pouquinho mais rápido. Vamos ver quem foi o MVP. Eu acredito, acho que foi o Dual Daniel, mas eu acredito que eu poderia ser, hein, mano? Ah, Pati foi o MVP, filho, respeita. Chama nóis, chama nóis. JMV. Boa demais, chat. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve, porque eu amo muito mais conteúdo. Vamos que vamos que o bagulho é louco. Um beijo no Pati. Até a próxima e tchau.